Quer interagir com seus artistas favoritos e de quebra concorrer a muitos prêmios? Chegou o RedeTV Plus e com ele você participa dos programas, interagindo em enquetes exclusivas, você assiste a programação da RedeTV e ainda concorre diariamente a muitos e muitos prêmios. Se liga! São smartphones, TVs e até carros. Então acesse redetvplus.com.br Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV e hoje nós vamos começar direto na nossa roda da fofoca. Por isso mesmo que o Vladimir Alves já está aqui com a gente. Tudo bem, Sra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tiago Rocha também aqui do meu lado e Felipe Campos também aqui com a gente. Prontos para começar? Tem muito assunto, né? para a gente discutir hoje. Não quero que fique faltando nada. Normalmente fica, né? Mas hoje a gente tenta dar conta do recado aí. Olha aqui, vamos para a nossa primeira página de hoje. Como eu estava dizendo para vocês, fora essa história do Renato Aragão, a coisa continua lá e vai atingir outras áreas da emissora. Não é só o elenco de atores, não, de humoristas. A coisa é muito abrangente, é muito abrangente. Parece que não vai ficar pedra sobre pedra, mas como se trata de Rede Globo, uma das maiores emissoras do mundo, claro que a coisa se sustenta. Mas a questão não é nem essa. A questão é o lado humano de toda essa história que vem sendo pisoteado, gente. O que é isso? O Alessandro Lobianco, como eu disse para vocês, tem mais informações sobre outras áreas que vão ser atingidas por essa nova mentalidade, não é? E ele vai contar tudo isso agora para a gente. E é aquela história, é na mesma batida, né? São grandes nomes, gente que já fez muito sucesso pela emissora, que contribuiu muito para a emissora ser o que é hoje e que estão aí na mira e que vão ser rifados ou colocados num outro esquema, onde a parte financeira fica totalmente diferente do que vem sendo até agora. Eles estão reestruturando em todos os níveis mesmo. É com você, Lobianco. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meus amigos aí no estúdio, todos que nos acompanham hoje. Como você disse, Sônia, é uma mudança grande que vai afetar praticamente todas as outras áreas ali envolvidas com o entretenimento e a dramaturgia. No início dessa semana, especificamente na segunda-feira de manhã, teve uma reunião com a Cúpula da Globo e foi decidido, Sônia, que a partir do vencimento dos contratos, todos os autores de novela não terão mais seus contratos fixos renovados, passarão a ganhar também por obra. E como o primeiro contrato a vencer é o da Glória Pérez, agora em julho, a Glória está aí já no topo dessa lista para ser comunicada. E como que isso vai funcionar, Sônia? Por que que eles tomaram essa decisão? Assim que uma sinopse for aprovada na Globo, o autor vai fazer um contrato com a Globo que vai englobar desde a produção até a finalização da novela. Um contrato aí de cerca de entre oito meses e um ano. E como isso vai acontecer e por que isso vai acontecer? A Globo fez um estudo e viu que, no mínimo, demora um ano para quando um autor termina uma novela e ingressa outra. Antes de um ano, isso não acontece. Então, eles acham um ano um período longo demais, considerando que o autor já ganhou um dinheiro suficiente para ficar confortável até uma próxima sinopse ser aprovada. E aí, nessa reunião, o maior exemplo foi o Agnaldo Silva. O Agnaldo Silva, perdão. Desde Império até Sétimo Guardião, ele ficou três anos fora no ar, com um contrato fixo de um milhão por mês. Então, a Globo desembolsou só para o Agnaldo, durante três anos, sem fazer nada, 36 milhões de reais. E aí, eles começaram a botar no papel uma economia que poderiam ter com os outros autores, uma vez que um ano é o período mínimo. Então, essa tomada de decisão foi feita agora, no início da semana, na segunda, e esse modelo vai começar a ser feito. Eles não vão romper contrato com ninguém. Conforme o contrato for vencendo no seu prazo normal acordado, eles vão só renovando por obra. A cúpula da Globo, gente, acredita que isso vai melhorar até o fluxo de trabalho, porque eles consideravam que alguns autores, quando a novela tinha uma explosão de sucesso, acabavam acomodando um tempinho, apresentando uma sinopse só depois de um ano e meio, dois anos, até mais do que eu esperado, dando aquelas férias longas, e eles acharam que isso não estava estimulando uma concorrência interna do jeito que eles queriam, colocando a Globo no patamar de uma fábrica, uma fábrica de novelas. Então, eles acham que isso vai estimular uma concorrência interna, como os autores, para ganhar, vão ter que estar tendo sinopses aprovadas. Isso vai aumentar o fluxo ali de produção e eles acham que o caminho é por aí. E aí, a gente apurando essa história, a gente teve uma outra notícia que eu, particularmente, achei super inesperado. Nessa reunião, foi decidido que os diretores de novela, Sônia, também vão entrar nesse modelo de contrato assim que seus contratos venceram. Eu até perguntei, falei, gente, mas os diretores, eles são essenciais para dirigir qualquer novela, né? Claro. E aí, eles me explicaram o seguinte, ó, o exemplo da Mora Maltner, por exemplo, que é uma grande diretora, foi a mesa. A Mora Maltner fez um sucesso estrondoso agora na última novela, Dona do Pedaço. Sim. Ganhou muito dinheiro com a Dona do Pedaço, e a próxima novela que ela pega referente ao núcleo dela, pelo menos é daqui a seis meses, um ano. Claro que tem projetos no Globoplay, e, portanto, contratos poderão ser feitos ali exclusivamente para essa plataforma. Mas, para ela voltar em novela, leva aí pelo menos uns oito meses também, até um ano, né? Para o núcleo dela entrar novamente. Então, os diretores também vão ser colocados aí nesse patamar de pessoa jurídica, que recebe somente quando forem chamados aí para cumprir as suas tramas. Eu, para finalizar, Sônia, eu perguntei se outras áreas nessa reunião foram apontadas que teriam também essas modificações, e eles me explicaram o seguinte, olha, o planejamento que está sendo desenhado na Globo é para que, em dois anos, em dois anos, pelo menos 90% dos atores da Globo, independente do tempo de casa, da sua importância, e aí é como vocês falaram, é na frieza, é só do financeiro mesmo sendo levado, não tem esse papo de coração. Eles falaram que 90% em dois anos vão ter que estar enquadrados nesse novo modelo contratual, e isso vai para o entretenimento. De que maneira que isso vai para o entretenimento? Todos os apresentadores que têm projetos por temporada, por exemplo, a Angélica, só serão feitos contratos quando a obra estiver no ar, e aí citaram até Fernanda Lima. Agora, os apresentadores que são fixos, que não são por temporada, tipo o Luciano Huck, os apresentadores do É de Casa, Faustão, aí não terão seus contratos mexidos, assim como todos do jornalismo. Mas quem for por temporada no entretenimento, também vai entrar nesse esquema. Eu perguntei, vocês não estão com medo de perder grandes autores, por exemplo, para a Record? E eles me falaram o seguinte, olha, a gente fez uma pesquisa, e a gente já identificou que a Record não tem interesse nos autores que estão saindo da Globo. Eles querem uma geração nova. Deixa eu sair. Eu não acreditei muito, não, mas deixa eu sair para ver, né? Uma Glória Pérez da vida. E aí, são essas informações que eu tive essa manhã, gente. Ave Maria, eu vi o Tristes Informações, lamentáveis. Sabe, a primeira impressão, né? Nós vamos discutir mais isso aqui, o tempo vai mostrar real como é que vai ficar essa história. Mas a impressão que me dá é que eles querem estabelecer uma competição tão grande entre os próprios autores, com essa desculpa aí, porque da maneira como a história é tratada, parece que os autores são uns folgados, né? Eles se matam, gente, se matam para fazer uma novela que dê audiência, porque a pressão é uma coisa enorme. Oito, nove meses, isso antes disso, eles já estão fazendo sinopse, fica esperando a aprovação, não aprovação. O que eles vão fazer é moer talentos, é moer os profissionais, é sugar o que eles têm e depois jogar fora, porque inspiração não é assim. Uma ideia que você tenha para uma sinopse, ela vai depender de uma pesquisa profunda. Se você quiser levar ao público, um trabalho de qualidade, não é uma coisa qualquer, você faz até, mas da maneira e do nível que sempre foram as novelas da Rede Globo de televisão, exportadas para o mundo todo, premiadas internacionalmente, porque é um trabalho sério, porque é um trabalho que demanda tempo. Um autor, ele não pode virar uma fábrica de novelas. Esse nome, por si só, é que já me faz entender que a coisa vai virar uma máquina de moer talentos, de sugar todo mundo, um espremedor, sabe? Não tem que fazer, não tem que ser aprovado, não a disputa é muito grande, olha se não for legal, você está fora, não vai ganhar nessa temporada, e quando durar outra, eu diria, sei lá, é uma coisa desumana, sabe? É uma coisa que os Estados Unidos já tentaram, o Japão, isso na parte até executiva dos negócios, do mundo empresarial, e isso traz o quê? Traz um estresse total, traz a tal da síndrome de burnout, que as pessoas ficam absolutamente esgotadas e tem depois que passar por um tratamento incrível. No Japão, eles tiveram isso, no mundo dos negócios, eu que estou fazendo um paralelo com, porque não deixa de ser um mundo empresarial, eles querem uma fábrica de talentos, no Japão, quanta gente, ou entrou numa depressão profunda e gente jovem dando cabo da própria vida por esse nível de exigência, por essa coisa que não compreende o lado da criação, o que é isso, o que é o talento, o que é a sensibilidade, o que é a criatividade, o que é a escalação de um elenco, isso tudo é um trabalho de muita sensibilidade, que você não exige assim como se fosse, não é? Ah, não, tem que produzir 500 pacotes de macarrão por dia, não é assim, gente. Então, esse lado que é o fundamental, que é o lado humano, que é o lado artístico, que é o que mantém esse sucesso todo, está sendo deixado de lado, tem que ter produtividade, o que é? Então, instala uma indústria, parte para outro ramo e deixa o pessoal que é artista, que é autor e que traz coisas maravilhosas para a gente, trabalhar no ritmo que é o ritmo da natureza de cada um, gente, sabe? Querer ajustar a grana, dá para se fazer mil negócios, querer enquadrar a criatividade no esquema de indústria, aí fica muito complicado, só nesse esquema de indústria fica muito complicado. Bom, o que você acha? Fala, pode falar. Só para concluir, eu esqueci de dar informação sobre as novelas, a única equipe que continua fixa, que ninguém vai mudar o esquema de trabalho, continua com a carteira certinha, são as equipes técnicas, elas ficam porque elas trabalham ali em todas as novelas. Só para concluir, eu liguei para um autor hoje de manhã para perguntar se eles já estavam sabendo das mudanças, esse autor que é de uma geração mais nova falou exatamente o que você falou, Sônia, ele falou que ainda não está sabendo, mas acha negativo porque eles não são uma indústria para funcionar em escala industrial e ele falou, eu, por exemplo, já trabalhei um ano para apresentar uma sinopse que foi recusada, mas eu recebia para poder me colocar à disposição de em um ano tentar fazer um trabalho e apresentar, mesmo que fosse recusado, então se eu fizer duas sinopses e elas forem recusadas, eu vou ficar dois anos sem receber? Complicado. Exatamente, eles têm um time dos maiores autores de novelas, dos maiores nomes em dramaturgia e estão decidindo tudo sem a participação deles, pelo que me parece, porque não reúne esse time, tanto dos veteranos quanto do pessoal mais novo que está aparecendo aí e está sendo bem sucedido também e vamos pensar junto o esquema. Escuta, vocês aguentam esse tipo de coisa? Onde é prejudicial? Em termos de grana, onde é que a gente pode ver? Olha aqui, a emissora tem que continuar, tem que se adaptar aos novos tempos, trabalha todo mundo junto, eles vão chegar a um denominador comum. Agora, esse descarte e para quem fica e vai ser chamado por obra, esse ritmo de fábrica é desumano, gente, de indústria, de série, você não tem o que vai gerar um tremendo bloqueio, acredito eu, em todo mundo e aí a produtividade vai para o lado oposto do que eles querem, vai cair, não vai aumentar, né? E é isso realmente. Pensei exatamente nisso, deixa de ser a fábrica de sonhos para virar uma fábrica, só falta colocar uma tabuleta assim, precisa-se, autor, redator, ator e faz aquela fila de gente querendo levar um currículo. Chapeiro, a Globo virou referência, né? Não é, abre uma padaria, faz sonho, é sério, diga. Eles estão esquecendo o mais importante, o autor, ele precisa de imaginação, ele precisa estar bem com ele mesmo, a mente precisa estar aberta, afinal de contas, a gente vê um trabalho de oito, nove meses no ar, mas existiu uma concepção, erros e acertos antes. Vocês estão mexendo com o psicológico dessas pessoas, quando você começa a colocar esse monte de empecilho e aí a pessoa fala, meu Deus, o que vai ser de mim, o que vai acontecer? Você travou absolutamente a mente dessas pessoas que são criativas. Claro, existe mercado, existe mercado, Portugal está aí, a TVI está fazendo novela com um bocado de brasileiros saindo aqui, com autores brasileiros, também. A Record, eu duvido que nem a Record, nem o SBT se interesse em ter, por exemplo, o nome da Glória Pérez. Pois é. Eu duvido, já que isso tem outra temporada do SBT. É isso mesmo. Felipe, fecha. Olha, Sônia, o doutor Rafael Petrini, que é meu terapeuta, ele acabou de me dizer uma coisa que você disse agora, que uma mente, que pressão, a mente criativa não trabalha sobre pressão. Não trabalha, não trabalha. Não trabalha, ela para, ela estanca e aí não consegue fazer absolutamente mais nada. Tá certíssimo. Não quer fechar, Lobianco? Não, eu dei todas as informações aqui que eu tinha, Sônia, era isso mesmo. Então tá certo, redes sociais. Tô no Twitter, no arroba Alessandro LB e no Instagram Alessandro Lobianco. Obrigado, gente. Falou, qualquer coisa chama, tá? Então, a gente fica aí conectado lá com o Rio de Janeiro. Boa tarde, grupo! Boa tarde! Lovinhas! Tem bomba com essa história de coronavírus envolvendo um famoso. Sério? Eu vou contar. Tem o vídeo tem foto, tem tudo. Arroba Vladimir Alves, me segue lá no Instagram e no Twitter e no canal do YouTube. É só procurar lá O Buxicho. Aí você já fica por dentro de tudo sobre a vida dos famosos. Acaba aqui e continua lá, né, Sônia Abrão? É verdade. Olha só, um famoso decidiu não só furar a quarentena, como foi pra uma festa, Sônia Abrão, lotada de pessoas. Sabe esse negócio de rave que dura o passar dia, o passar noite e eles estão lá ouvindo aquele negócio? de boots, 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 boots? Será que ele foi mesmo? Ou ele tropeçou e caiu lá? Porque às vezes a pessoa tropeça e cai sem querer. Ele tropeçou numa nuvem e cai de paraquedas. Mas aconteceu isso também, ele tropeçou e caiu no colo da mulherada lá. Um fuzuê, todo mundo reunido, o DJ tocando, aí depois vem o DJ nas redes sociais e fala, fica questionando, máscara, não sei o quê, distanciamento, aquela coisa, tal e coisa. Só que tem um agravante nessa história toda. Como se não bastassem todos os cuidados que a gente tem que ter todos os dias, ele perdeu um familiar recentemente para a Covid-19. Nossa, gente, mesmo assim estava numa festa? Sônia Abrão numa gandaia. Se fosse eu, eu mandava prender. É esse aí? Esse é o famoso. Ele está aí ao lado de uma fã, tirou foto lá na festa e estava lá, aquela alegria, todo mundo curtindo, DJ, bebe, cumprimento a DJ. A fã grudada nele, provavelmente sem máscara. não tinha máscara. Ah, gente. A festa inteira, piscina, tinha tudo. Parecia a festa do capeta. Estava todo mundo sem máscara, o DJ tocando música, o negócio de rave que dura a noite, depois eles foram para uma sala, ficou todo mundo deitado, aquele fuá, e aquele negócio fez, sabe? E esse famoso só pode ter esquecido, porque uma pessoa que presta um papelão desse esqueceu que recentemente perdeu uma avó para a Covid-19. Nossa, gente. Eu mandei mensagem, inclusive vou ver até agora aqui, eu mandei mensagem para ele, para ele falar, né? Ele deve ter até bloqueado, vamos ver se ele respondeu, porque eu falei, escuta, e aquele vídeo e as fotos que eu tenho aqui com o senhor subindo e descendo, eu acho que já fui bloqueado, deixa eu ver. Eu não duvido, né? Não, está aqui ainda, vamos ver se ele... Se ele te respondeu? Está online, mas não respondeu. Bom, mas agora ele vai ficar sabendo que vão avisá-lo também. Gente, como pode? Quem é? Ele é da Globo? Não é da Globo. Do SBT? Ele já se envolveu em uma grande polêmica de violência. Nossa. Envolvendo agressão. Nossa. Mas agressão em quem? A esposa? Em uma pessoa. Mulher? Ele foi lá e, ó, amigo. Não, um rapaz. Credo. Por conta disso, ele ficou conhecido. Ah, que beleza. E decidiram contratar o rapaz. Aí ele foi trabalhar lá na Record. Eu sei. E agora, ele sai da Record. Ele participou de um reality? Participou de um reality. Ah, batei a charada. Muita gente está falando assim, ah, como ele não está na mídia? Ele vai na festinha, justamente, é isso que o pessoal está falando aqui nas redes sociais, no meu Instagram. Ele vai na festinha para causar. Vai na festinha para causar, para aparecer, para virar notícia. Só que vira notícia... Negativa. Negativa. Não acho que isso seja vantagem nenhuma, não. Fora o péssimo exemplo num momento tão delicado. Sônia, a avó dele sofreu tanto... Não dá nada a ser bonito, né? Ele é galã, não é galã? É galã, bonitão. Ele tem de inconsequente. Eu acompanhei, inclusive, o drama da avó dele. Cuidado que ele vai te bater, hein? Ele vai te bater. E ela foi transferida entre dois hospitais públicos, passando mal, uma senhora que gostava muito de viver, que era uma senhora para frente, alegre, que se viu depois clamando pela vida em um hospital público. E nem isso ele levou em consideração. que perdeu recentemente a avó à memória da dona Mercedes Nunes Leão. Que a avó, ela está aí, faleceu em decorrência do Covid-19, clamando pela vida em um corredor de um hospital público. E agora, o senhor Guilherme Leão, conhecido como Segurança Gato do Metrô, é flagrado numa verdadeira festa, numa rave, num negócio... Eu não sei nem o que acontece. Olha aí como eles estão, com o copo na mão. Essa é a festa do Covid-19? É a festa do Covid-19? Eu quero que a uma mãe veja o seu filho aí nessa festa. Ah, não é possível, gente. Olha como eles estão. Vlad, pera. Faz pouco tempo que a avó morreu de Covid-19. Faz pouco tempo, faz pouco tempo. Isso não é coisa antiga, de festa de antes. Isso aí foi sábado. Sábado agora? Inclusive, esse DJ que publicou esse vídeo também, porque o Guilherme está se desmarcando das publicações. Você vai lá, marca, estive com o Guilherme Leão na festinha, estive com o Guilherme Leão na festa. O que ele faz? Ele desmarca, justamente para não... Então, marca, arroba Vladimir Alves. Arroba Vladimir Alves, marca que eu mostro aqui. Tá aí, ó. Geladeira. Geladeira, geladeira. Guilherme Leão em uma festa, sem máscara, sem nada. Geladeira até o final. Até o final. Nada. Até o final. Até encontrar a cura. Exatamente. Olha aqui, nós temos dois assuntos para comentar, aliás, ainda nesse rastro de Covid. Tem a história da Fátima Bernardes e o Túlio Gadelha estarem numa pescaria lá e mostraram, postaram o momento relax, mas não estavam de máscaras. E aí o pessoal veio e detonou com fé e vontade também. Ah, mesmo de máscara tem necessidade? A gente está se privando de tanta coisa. Eu pediria ajuda dos universitários para opinar nessa história. Ou seja, dos especialistas, né? Mas, por via das dúvidas nesse momento... Eu deixo assim. O jeito que está. Sem máscara? Eles não estão em aglomeração. Você não vê nada ali. Mas, Tiago, se eles podem, eu também posso. Aí vai estar aquela reunião de pessoas. Vai tentar. Não, desculpa. Até que ninguém chega, ninguém faz assim. Ninguém é isolamento social. Acordou no mato, entendeu? Então, para eles chegarem aí, teve um processo. Pegaram o carro. Que eles devem ter respeitado, né? Ué, mas o carro não usa as máscaras. Eu acho que essa patrulha... Isolamento não é ir pescar. Amigão, o shopping está aberto, você pode ir para o shopping. Agora você quer ficar trancafiado. Com máscara, claro. Agora, se você está desse jeito... Ô, Sônia, você está pescando. Você não tem ninguém do teu lado. Entendeu? Se tem gente do teu lado, ok. Eles estão confinados juntos. Produção, perguntar voando. O Vladimir já quer ficar trancafiado com sete cadeados. É, quer. Tem algum especialista aí, sem meio à natureza, longe de tudo, longe das grandes cidades, longe de focos de contaminação, como está a Fátima. E o Túlio, se deve ou não deve usar máscara. Vamos ver se a gente consegue essa resposta. Vai tudo pescar. Vai o Ratinho, vai o Leonardo, vou eu, vai Fátima Bernardi, vai o William Bonner. Gente, mas isso é aglomeração. Para. Mas, Tiago, se eles podem ir pescar, eu também posso. Não, mas para a casa das coisas. Tem diferença entre uma pescaria e um shopping e essa aglomeração. Chama isolamento social, não pode ir lá. Não, eu tendo a achar que eles deveriam estar de máscara. Mas é como eu falei, vamos pedir ajuda dos universitários, porque não dá para bater martelo em cima de uma questão como essa. Para mim, eles têm que estar em casa. Mas é importante esclarecer para todo mundo. Eu acho que quando eles fazem um negócio desse, principalmente a Fátima Bernardi, a Fátima, a Chátima Bernardi, não está dando para assistir o programa. Desculpa. Assiste. Deixa para quem gosta. É engraçado assim, porque faz isso. Olha, tem um negócio, uma controla de reposição. É, exatamente. Põe duas filhas, você faz, ó, plim, plim. Ué, mas se eu ficar mudando de canal, depois eu não consigo comentar aqui. Aí o que acontece? Boa essa, boa. Aí é o seguinte, a Chátima, ela deveria pegar, por ela ser tão emblemática do jeito que é, junto com o presente de Deus, usar a máscara. Com certeza. Então, quer dizer, parece que faz de propósito. Vamos ver aí, né? Vamos aguardar a palavra de um especialista, já já a gente passa aí para vocês, tá? Mas hoje, nós vamos conversar com o José Roberto, de 62 anos. Ele foi o grande ganhador da BMW, do Festival de Prêmios e mora no Bairro Real Parque, na Zona Sul, aqui de São Paulo. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Tônia. Como é que tá aí? Feliz da vida? Eu tô tentando saber, mas é verdade ainda, que eu ganhei, tô me desistindo ainda. Verdade? Acorda rindo à toa, José Roberto? Oi? Você acorda rindo à toa agora? Ah, sim. Desculpa, que eu tô... Às vezes eu não tô ouvindo bem, porque eu ouvo os problemas que eu tô de audição, tá? Ah, tá, tá. Eu falo mais alto aqui pra você. Escuta, o que você vai fazer com esse carro? É sempre o que todo mundo pergunta pra alguém que ganha um carro, né? Vai ficar, vai passear, vai viajar ou vai vender aí e guardar a grana, investir? Eu queria que você pretende vender. Você pretende vender? Tá. É, porque eu não dirijo, né? Ah, sim. Eu não dirijo e eu moro num lugar que não dá pra ter um carro desse também, né? É um carro de luxo, a beça, né? É, é. É na comunidade, né? Então, também é mais ficar com ele. Sim, não ficar... vender por motivos de saúde também. Ah, tá. Com a grana desse carro que você ganhou aqui no Festival de Prêmios da RedeTV, com a grana que você vendeu o carro, aí você vai investir na saúde e vai fazer o que mais? É, vai investir mais na saúde. Vai trazer graças a Deus que tem o dívidas, lá, vai dizer. Uhum. Tá ótimo, perfeito, viu? Tá ótimo. Boa sorte pra você, Zé Roberto. Tudo de bom aí, viu? Você foi pé quente. Obrigado, foi um prazer falar com você, Zé Roberto. Igualmente, Zé Roberto. Tchau, querido, tchau. E olha aqui, gente, se você ainda não ganhou, não se preocupa, não. Você que é assinante do RedeTV Plus continua aqui concorrendo a mais prêmios. Agora, de segunda a sábado, no Festival de Prêmios, Pote de Ouro. Aí você pode ganhar Smart TVs e celulares. E aos domingos, no Encrenca, tem sorteio de 50 mil reais em barras de ouro. Você não pode ficar fora dessa. E presta atenção, porque já, já, aqui no Atarde Sua, vai sair um smartphone Moto E6. Então, aproveita pra responder a enquete de hoje, que é a seguinte. Renato Aragão, né? O assunto de hoje. Renato Aragão é demitido da Globo após 44 anos. Você acha isso certo? Sim ou não? E você ainda não é assinante? Então, corra, que ainda dá tempo, viu? O Yudi Tamashiri e a Carla Prata vão te explicar como é que você vai fazer. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Yudi. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. É isso aí. Pra quem pensou? Ah, não. Já era o festival. Acabou. Agora a gente vem com uma novidade pra vocês. Festival de prêmios Rede TV Pote de Ouro. Olha só o tamanho disso. Toda semana, 50 mil. Agora, eu tô entendendo o festival com vocês aqui. Eu perguntei pra produção Ah, 50 mil no final. Não, 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 Yudi. 50 mil toda semana. Eu tomei um susto. É isso aí, Yudi. Igual quando eu olhei você de pote de ouro também. Ah, eu vim pra combinar. Eu falei. Yudi, eu vim já pra combinar com o pote de ouro. Você tá a cara da riqueza, Prata. Claro, mas isso aqui é riqueza, Yudi. Você vai trocar o nome. Tem que trocar o nome. A gente vai dar riqueza pra alguém, pro pessoal que tá em casa, viu? Sabe por quê, gente? Porque assinando o Rede TV Plus, você garante aí a sua participação nos sorteios do festival de prêmios pote de ouro. E aí, meu amigo, ah, aí você pode levar essa bolada pra casa sem fazer esforço nenhum, viu? É, na verdade, você tem que fazer um esforço de nada. Que nem um esforço. É. É só você ir lá e assinar. Continua do mesmo jeito. Mesmo jeito, viu, gente? Vai lá. Rede TV Plus. Aí tem que colocar pote de ouro também. www.redetvplus.com.br É a mesma coisa. Continua do mesmo jeito, do mesmo jeito. Isso. E outra. Ah, Yudi, 50 mil, eu não sei se eu tenho essa sorte toda. Tá olhando isso aqui, ó? Essa TVzinha, olha que coisa linda, maravilhosa. Pode ir pra sua sala. E tem um celular também. Lógico que não é daquele tamanho não, né, gente? Não, é um pouquinho menor. É um pouquinho menor o celular. Olha o tamanho do celular ali. Tá, mas cabe muita informação dentro desse celular maravilhoso pra você. Então corre, faça a sua assinatura. E olha só, Yudi, o melhor de tudo que você deve estar aí se perguntando. Tá, mas agora vai sortear um pote de ouro. Quanto deve ser? Continua a mesma coisa. Você vai gastar menos, eu disse, menos de 75 centavos por dia. São 5 reais, gente, por semana. Então, o que você precisa fazer? Tomar uma atitude. Pega aí o celular, abre na câmera e aponta já pra esse quadradinho que tá aparecendo aí na sua tela. Ou então vai lá na internet www.redetvplus.com.br pra participar aqui dos sorteios, não é isso? Tá todo mundo se dando bem aqui, gente. Todo mundo. Carla Prata já evoluiu pra ouro. Já evoluía. Eu, eu tenho que trocar meu figurino agora. Eu tô me sentindo... Porque agora eu tô olhando ali, mano. Pelo amor de Deus. Eu tenho que chegar de um terno gravado tipo o Jack Chan aqui, tá ligado? Pelo amor... O Siqueira já evoluiu, que eu fiquei sabendo que agora vai sortear TV no programa dele. Todo mundo se dando bem. O próximo, eu tenho certeza que é você que tá aí na sua casa. Daqui a pouco a gente volta pra sortear o quê? Smartphone. Um celular. Isso mesmo. Então vai assinando que é tudo nosso. Sônia, beijo. Beijo, Sônia. Beijo, Udi. Beijo, Carla. Daqui a pouquinho eles voltam com o Festival de Prêmios e o sorteio. A hora da verdade. Será que você leva essa? Tomara, né? Vai participando, viu? Percebi que ele era gay já na pré-escola. Essa declaração é da Cíntia Abravanel, a mãe do Tiago Abravanel. Teve uma live muito legal dos dois pra uma grande marca de um supermercado, mas onde veio à tona esse assunto da homossexualidade, não é? E o Tiago dizendo, não é? Que pra ele foi sempre muito difícil, ele ficava muito, muito abalado quando ele se descobria apaixonado por um outro garoto, por um outro homem, enquanto a mãe dizendo que não, que ela já sabia, ela sempre tratou isso com muita naturalidade, muito amor, não é? Porque ele teria um caminho a percorrer aí nessa história que nem sempre seria fácil. E isso desde a pré-escola, quer dizer, ela já sentia que o caminho do filho era outro. Coisa de mãe, né? Exatamente, em termos de sexualidade, aquela sensibilidade de mãe mesmo. Foi um momento muito legal pela maneira tranquila com que eles vivem isso, como a tranquilidade dela como mãe em relação a isso deu pro Tiago muita segurança, um amadurecimento cheio de amorosidade realmente e ele pode ser feliz hoje. Quer dizer, tem muito a ver com a reação de pai e mãe. As mães normalmente elas são receptivas, elas acolhem os filhos. Com os pais as coisas ficam um pouco mais delicadas embora tenha melhorado nos últimos tempos aí. Vamos ver esse trechinho, não é? A Cíntia tá diferente, né, Sônia? A Cíntia, ela cortou cabelo no já. Essa não é a Cíntia, essa é a apresentadora. Meu Deus, olha, baixou, baixou o clipe rápido. Eu falei assim, ué, mas tá diferente. A Cíntia tá lá no fundo de óculos, de Nutella. Um novo corte de cabelo feito pelo Jassa. Essa menina que tá ao lado é a apresentadora, não é? Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. É a Maju Jorge. Maju Jorge, essa loira que vocês estão vendo aí ao lado. Cíntia Bravanel lá no fundo e o Tiago aqui. Claro, em primeiro plano, já já a gente comenta sobre isso. Vocês vão ver o trechinho dessa entrevista, tá? Vão voltar e vão ver esse trecho da live de Cíntia Bravanel com o filho Tiago Abravanel. Vamos lá. Na época, né, eu percebi também que você é muito pequeno. A situação mais gritante, assim, foi na tua festa, acho que, do preguinho, né, na formatura do pré. E tinha receio, sim, porque aquilo que eu falei antes, as pessoas não tendo contato, não sabem o quão normal é. Então, esse foi o trecho, né, ela falando aí da história da pré-escola, onde ela já percebia realmente aquilo que a gente falou ser sentido de mãe mesmo, sensibilidade de mãe. É uma questão de civilização, né? Família Bravanel é de pessoas civilizadas. Então, as pessoas já têm o conhecimento, sabem como lidar com todas as situações e é isso que muita gente não tem. É verdade. sensibilidade. Eu sempre sou a favor, sabe, diferente da mãe do Luciano Huck, eu acho que são coisas extremamente distintas, mas eu acho que a percepção e a sensibilidade é você entender, é você saber o que realmente o teu filho representa pra você, né? E a partir do momento que você consegue entender isso, você consegue direcionar melhor a história, né? Porque o teu filho não é só a sexualidade, né? Ele é a sexualidade dele também, mas ele é teu filho, né? Independente daquilo. Um texto chorado. Quando eu cheguei pra minha mãe, falei, mãe, quando você achou que eu era gay? Minha mãe falou assim, mas você é gay? Não acredita. Eu falei, mãe, como foi pra você quando eu falei, não, mãe, quando você sacou que eu era gay, como que foi pra você? Mas você é gay? Peraí, a gente entende porque ele é desligado agora, né? Ele é muito desligado. Fala, Tiago. Não, eu só tô falando, o moletom do Felipe tá fazendo um sucesso na grife dele. que tá com o mesmo moletom lá no vídeo. Outro dia, Adriano e Galisteu tava com o mesmo moletom. Felipe, parabéns. A sua grife, Campos e Campos, é um sucesso. É na imagem da live que ele tá com o moletom, na verdade. Olha lá, o moletom da grife Campos. É o mesmo. É que ele não tira. Eu fico muito feliz, assim, eu acho que quando um artista dessa expressão, que nem o Tiago Abravanel, eu acho que ele, eu acho que ele representa muita coisa, né? É o neto do Silvio Santos, tá no SBT, participa ali de absolutamente tudo. Todo mundo pra terapia, porque essa situação aí ficou bastante pesada. Olha aqui, A Morte Pode Esperar, é o novo título da novela das, sete da Globo, mas a Globo não quer mais a palavra morte no título, vão trocar, justamente por esse período que a gente vive de pandemia, tá certo? E falar do que a gente tava falando mesmo, agora foi o que esqueci, ou de nada, especificamente. Ah, do Nego do Borel, que a Duda Reis, agora revelou que foi fazer terapia. E eu concordo com o Vlad, eu acho que a terapia aí devia ser pra todos os envolvidos nessa história, pai e mãe que não aceitam o romance, ela que é pressionada, né, por pai e mãe a se separar dele, ele que se vê no meio dessa história, inclusive com a imagem artística sendo atingida, porque os pais não poupam, né, detoná-lo a cada momento, a cada semana, sei lá, as coisas estão difíceis, mas eles estão firmes, a aliança que o Nego deu pra Duda, de noivado, que parece que custou 20 mil reais, o Felipe que sabia disso, custou? Não, então, na verdade, assim, pelo valor, eu achei, é 20 mil reais o par, mas por essa quantidade de diamante, eu achei muito barato o par, achei muito barato. Vai ver que não é o par, vai ver que é cada uma. Será que é cada uma? Eu acho que é cada uma. Pra quem tava sem dinheiro, né? Pra quem tava sem dinheiro, não disse o sogro que ele tá sem dinheiro? o sogro que disse, né? Eu não acho que seja 20 mil reais, não, eu acho que seja mais, porque se for diamante, se não for brilhante, obviamente que é mais caro, né, Sônia? Com certeza. Porque ali são quantos, eu não sei nem quantos pontos tem ali, mas com toda certeza é mais caro. Bom, mas o valor sentimental tá acima de tudo. Mas um diamante vale. Poderia ser aquele do arrozinho, viu? Valor sentimental é maravilhoso, mas que um diamante no dedo é maravilhoso também, isso sem dúvida alguma. É fácil vender depois, não? Oi? É fácil vender depois? É, depois é, dependendo. O que vale é o metal, né? Sempre, o que vai valer é o ouro. Nunca a pedra, né? É, nunca a pedra. No caso de diamante é diferente, a pedra você vai conseguir vender pra colecionador, pra quem gosta de joia. Na minha rua eu troca por urso, de pelúcia. O homem. Você lembra quando passava o caminhão? Tem aliança. Troca, troca sua aliança. Vocês lembram? Troca por urso? Eu não, na minha rua nunca passou. Nunca passou, trocava por aqueles ursão que enchei de pó, ursinho puff, né? Nossa senhora, eu tô falando de você antigo. Vocês acham que a terapia resolve ou não? Pode ajudar muito? Olha, Sônia Abrão, agora com o que eles fizerem eles resolvem, porque com esse barraco qualquer coisa, qualquer coisa, até conversar, vai resolver. Eu acho que agora é fechar a janela do mundo e viver os dois juntos, entendeu? Sem parar, sem parar, parando com essa história de ficar ouvindo pai, mãe, tio, tia, primo, avô, entendeu? Sempre tem aqueles inimigos íntimos. Eles tem que viver isso pra resolver. É, e sempre tem aqueles inimigos íntimos que ligam, né? que falam... Bota mais lenha na fogueira, né? E aí, eu acho que eles deveriam fechar mesmo a janela do mundo e viver a relação os dois, porque senão é o pai falando, é a mãe falando, é ele se atacando e essa história não termina bem. Mas eu achei que ela escolheu um ótimo caminho, né? Pra não perder a sanidade e não tumultuar a saúde mental dessa menina, pra ela ter um pouco de paz, porque é muito difícil isso realmente, porque a Bela também deve ficar mais tranquilo aí, né? Pode não solucionar tudo as divergências. Sim, porque não acontece de um dia pro outro também. Mas eles vão encontrar a paz, pelo menos, e a harmonia desse relacionamento. E ela vai estar bem orientada nisso tudo, né? Antes que ela pire, tadinha, realmente. Ela, ela, ela mesmo dizendo que ela tava ficando doente. Então, legal que ela tomou essa providência, assim, todo mundo pudesse fazer a mesma coisa, viu? Já de outro lado, o Fábio Assumpção, modo ativado, como eles estão falando pela internet, recebendo maior apoio, não só do público, como dos colegas também. Por essa fase dele de superação à dependência das drogas, que ele mesmo tá fazendo questão de mostrar, e o pessoal tá falando, poxa, meu, merece maior incentivo. Até escreveram outro dia, não me lembro quem, falando assim, é legal é mostrar ele doidão, né? Por que que não mostra agora? Por que que não dá aquela força? Porque é uma vitória incrível o que ele tá realmente conquistando, né? Fazendo maior sucesso aí na reprise da novela. Tá lindo demais. Tá dando mais audiência, às vezes, até mais do que a das nove. E as pessoas têm cobrado justamente isso. O mesmo empenho que vocês têm pra falar mal do Fábio Assumpção, de trazer notícias negativas do Fábio Assumpção, usem pra falar como ele está conseguindo se superar a cada dia. Exato. É importante. Eu acho que ele se superou. Tá careca agora. Passou máquina quase zero na cabeça. Eu achei que ele conseguiu se superar. Eu tinha receio de uma coisa, sabe? O Fábio Assumpção, de ele começar das pessoas só se interessarem por ele ou pelas notícias se ele tivesse muito louco. É, mas ele passou os últimos cinco anos assim, ou mais, né? Então, assim, é a mesma coisa, lógico. Guardado as devidas proporções, mas, por exemplo, a Amy Winehouse no final da vida, você não ia pra ver ela no show. Você ia ver pra ver os tombos que ela tomava no palco, a quantidade de bebida que ela tomava, o quanto de droga que ela estava usando. Então, eu tinha receio justamente disso acontecer com ele. Mas ele está lindíssimo, acho que ele está na melhor fase agora, realmente, da vida dele, de acordo com ele, trabalhando e livre dessa história toda, né? Exatamente, Tiago. Só ver a foto, se eu lembro, rejuvenesceu. Olha aí. Olha a foto. você vê um Fábio Assunção mais velho e mais jovem depois dessa história. Então, assim, a gente transmite... Mas mesmo velho, ele fica lindo, né? Ele é lindo de qualquer jeito, já falei. Padrão internacional de beleza. Que grande pitch que nada, gente. Quando a pessoa está bem com ela mesmo, aquilo transmite no olho, transmite no... Verdade. E assim, e um adicto é sempre um adicto, é um dia por vez, é uma vitória por vez. E ele sabe disso, né? Então, assim, Fábio, a gente torce muito para que você nunca mais se envolva em polêmica e que a gente possa sempre falar do seu trabalho, que sempre foi exemplar desde o primeiro papel que você fez na televisão. Verdade. Somos só aplausos aí para o Fábio Assunção. Tapete Vermelho. Tapete Vermelho. Foi o Didi Mocó também. Didi Mocó. É verdade, Renato Aragão vencendo Tapete Vermelho que a gente já deu várias outras vezes, mas agora, inclusive pela maneira como ele está encarando esse final de ciclo mesmo. Fábio Aragão, o que quer colocar... Ele quer colocar tudo em um cara. Fábio Aragão. Vocês não podem deixar ele um segundo solto. Renato Assunção e Fábio Aragão. Fábio Aragão. Fábio Assunção. Uns dois e um molequinho só. É demais para cá. Imagina, imagina, imagina. Aliás, o Felipe vai ficar muito feliz com essa notícia. Já tem data de estreia Carolina Ferraz no Domingo Espetacular segundo o Flávio Rico. É domingo agora? Não é. Era para ser domingo agora, dia 5 de junho. Foi adiado para o próximo domingo, dia 12 de julho. Ela estreia como apresentadora, não é? Ao lado aí do... Como é que ele chama? Do Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro. É, eu estava... Vocês sabem por quê, né? Ela foi fazer peeling. O que foi? Ela foi fazer peeling. Ué, não pode? Não pode. Você faz peeling para caramba. Não, não pode. Todos os tratamentos de beleza possíveis, ele vem falar da pasta ele vai fazer peeling. Ele passa até batom. Justamente para deixar... Olha... Ah, o Vladimir. Eu acho que ela deu uma mexida nesse rosto. Olha aí, o Eduardo Ribeiro e a Carolina Ferraz está linda. Se ela mexer o rosto dela, vocês param de se achar. É, gente. Ela tem uma estreia pela frente, está linda. O que eu só desejo é tudo de bom para os maquiadores, técnicos, cinegrafistas, tal, que eles... Ih, está na sua lista de rãos também? Não é só a do Felipe, não? Não está na minha lista de rãos. As pessoas sabem que ela tem um comportamento difícil. Ah, mas será? Eu acho que as pessoas mudam. As pessoas mudam, não mudam? Ah, e aqui, está aqui a pomba branca da paz. Olha, desceu aqui. Desceu aqui no canal 9. A pomba branca desceu no canal 9. Ele é tripolar, né? Meu Deus. Deus do céu. Quem? Você? Você. Uma hora, eu não entendi nada. Uma hora, meu Deus. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. eu não entendi nada. É isso que eu faço. Ai, meu Deus do céu. É a coisa mais que eu faço. É muito fácil eu ser amigo do Felipe. Ele te ama e te odeia em menos de um minuto. Você era para ser geminiano, não te aquário. Olha, felicidade. Olha, tem muito romance. Eu tenho oito planetas em gêmeo. Então é isso. Muito romance na família Bravanel, Pato e Rebeca. Rebeca, né? E o Pato comemorando bodas de papel e a Silvia Bravanel com um novo amor. Aí já, já a gente conta e mostra as fotos de tudo isso, tá? De volta aqui ao nosso programa, você ia falar do Pato e da Rebeca, não ia? Pato é o Felipe. Felipe? É bafão. O que? Da bodas de... Papel. Da da da... Yabadabadu. Yabadabadu. Vou ajudar minhas coisas aqui, vou embora já que você... Olha, pois é. Olha, ontem eles fizeram, quem fez o bolo também foi a Beca Milano, né? Ah, foi? Foi, foi a Beca também. Dos dois anos de casamento? Lindo, lindo. E a Beca Milano, para quem não sabe, é a boleira, a confeiteira também, que faz a fábrica de casamentos. E eles completaram um ano, né? Um ano de casamento. Dois anos de casado, que faz bodas de papel e olha só. Eu também, ontem, quando eu vi, eu falei assim, ué, mas um ano é bodas de papel? Aí, dois anos. Dois anos. Eu tava... Dois anos atrás, eu tava dando a nota que ela ia se encontrar em Trancoso com ele. Lembra? Lembro, lembro, lembro. Final de ano, né? É, no final de ano. E aí, olha só, e ela colocou lá também, ali no Instagram, ó, o que que ela colocou lá no Instagram? Rebeca e Pato. Não, Alexandre. Que Pato. Alexandre Pato. Ah, não. Pode ter um ano de casamento. Dois anos, eles estão juntos. Então, eles estão comemorando bodas de papel. Realmente. Deus foi muito generoso quando nos juntou e a ele devemos agradecer por isso e por todas as bênçãos diariamente, que diariamente nos oferece. Você é tudo que sonhei e compartilhar a vida ao seu lado é uma alegria. Apenas desejo que o Senhor nos conceda muitos anos de vida juntos e para sempre. Abençoe nossa relação, meu amor. Amém. Te amo, Rebeca Bravanel. Que lindo. Quando eu falo de civilidade, é isso. Uma festa só eles dois comemorando o bolinho, entendeu? Bolinho? As tigelinhas para a casa do Silvio, manda as tigelinhas para a dona Iris, entendeu? Para a dona Pato, para a vó Pato, todo mundo. E depois, se você quiser, tem Regina Casé também, hein? Tá certo. Acho que eu passo, mas... Ai, Sônia! Ai, 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 que... Ai, é cãibra! Ai, agora deu cãibra! Ai, Sônia! Ai, sacada da minha parte! Corre, Lourdes! Alguém tem banana? Corre, Lourdes! Banana! Pelo amor de Deus! Brincadeira, gente! Asdrubal trouxe o trambolho. Bom, vamos voltar aqui. E a gente estava falando... Ela não pode chegar perto. Do quê? Mas você... Como é que faz para passar cãibra? Eu não sei. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Tá bom. Olha lá, os dois cabareiros. Olha lá, lindo. E isso? Olha, olha que... Será que é a casa deles aí? Gostei, viu? Ah, já quer ser convidado para comer bolo. Não vai. Não vai. Não vai. Sobrou tanto bolo, não mandaram um... Ah, o bolo! Ontem, né? Você mostrou também. Gente, demorou mais de 12 horas para fazer aquele bolo. Foi uma coisa incrível. Eu lembro que a gente mostrou ontem aqui da Beca Milano, também impressionante. E nessa história de amor de Pato e Rebeca, também tem Silvia Abravanel, agora é o Chevette bolo. Olha aqui, Sônia, isso é uma obra de arte, não é bolo. Parece que tá um bolo maravilhoso mesmo. Isso é uma obra de arte. Isso é uma obra de arte. Olha lá o realismo. Eu acho que a Beca Milano nesse... Se superou. Ela se superou, gente. Não, eu já falei, o Carlos Bakery, né? Que se cuide, porque ela tá na mesma linha, com padrão de qualidade aí maravilhoso. Olha os detalhes, as rodas, olha, é tudo perfeitado. Tudo é bolo ali, até as rodas. Tudo é bolo, gente. Muito lindo, realmente, viu? Voltando a falar da Silvia Abravanel, tá com um novo amor, apresentadora do Bom Dia e Companhia, segundo a revista Caras, é o Marcos Vinícius. É outro, não? É outro, é outro namorado. Não, ela apareceu com algum, esses três namorados. Não, é esse. É esse, ela só tá apresentando. É esse, tá apresentando, fazendo declaração de amor, dizendo que é assim que sempre e pra sempre ela quer estar com o Marcos Vinícius. Olha eles aí, né? De mãos coladas, grudadas, juntas, na alegria, na saúde, mas principalmente na tristeza e na doença, que nosso amor mostrou que é verdadeiro e prevaleceu nos unindo ainda mais para um futuro próximo, pra além do infinito. Te amo, meu amor, meu presente de Deus. Olha, também achou o presente de Deus dela. Achou. Minha alegria, minha paz, escreveu para o amado. Já, já a gente vai falar sobre a Paula Fernandes, que resolveu congelar os óvulos, tá? Não quer ser mãe por enquanto, não. Vai congelar. Mas os óvulos estão lá guardados direitinho, tá? A Paula tá falando exatamente isso. No momento, ela tem vontade de ser mãe. Eu acho que tem que aguardar o momento certo. E tem gente também que, né, não tem essa vocação, tá tudo certo também. Agora, que famosa é essa que não vive sem pão, carrega na bolsa? Quando você vai viajar, o que você coloca dentro da bolsa? Eu, Dramin. Eu enjoo muito. Essa famosa revelou que pra onde ela vai, ela passa na Receita Federal, qualquer lugar, se apitar a bolsa dela, só tem pão dentro. Um pão sem glúten com uva passa. Olha que delícia, também quero, boa essa. Você viu? Ela falou que ela não, qualquer lugar, já foi pro Tibete, já foi pra tantos lugares, ela vai pra Europa, pra América, pra Ásia, pra África, qualquer lugar, vai o pão. Pão dentro da bolsa. Ela revelou, uma famosa apresentadora, inclusive aqui da RedeTV, viu? É, é, é. É, ela só anda com pão na bolsa. Senti fome, para ela ir no corredor, que ela tem pão. Tem pão na bolsa. Bom saber. O ratinho tem café no bolo e ela tem pão na bolsa. Quem é? Ela conversou com a doutora Fernanda Michele, que é dermatologista, e durante uma live, Luciana Gimenez contou que tem pão dentro da bolsa. Nossa, e pão com passas? Eu adoro passas. O pessoal odeia, mas eu amo. Nossa, mas que dermatologista bonita. Doutora bonita? Ai, mas ela poderia mostrar a pele, não a maquiagem, né? Felipe, mas olha, olha aqui. Olha a coisa, né? Ah, não, gente. Olha a luz. É a luz que coloca aquele ringue lá. Eu acho que essa dermatologista já esteve aqui no nosso programa. É filha da Ligiana, né? Já, né, Luz? Já, eu lembro dela, eu lembro. Ela é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Ela é bonitona, eu lembro que ela... Ela é linda. Ela ficou ali naquele cama, com a gente no sofá. Ela é linda mesmo. Exatamente. Aí, sabe o que que foi? O povo agora tá com essa mania de colocar aquele negócio de luz, e aí põe muito perto. Aí, o que que acontece? Faz essa... Dá esse brilho, né? Fica claro demais. Mas tá linda inveja do Felipe. Vamos ver um trecho aí, vamos lá. Alguma coisa, algum produto, alguma coisa quando tu viaja, carrega sempre contigo, algum creme ou produto? Não, eu tenho mania de levar meu pão. Eu levo um pão também, sem glúten, pra tudo quanto é lugar, coisa mais engraçada. O Lucas fala que o pão foi pro Japão, e eles não queriam misturar, porque o japonês é todo limpinho. E eu falava pro cara do hotel, olha, aguarda no hotel. E o cara falou, não posso botar isso na geladeira do hotel. O Lucas ria, meu filho, ria. Mas que pão é esse? Tu levou o pão junto? Levei o pão lá pro Tibete, meu amor. Lá pro Tibete, levei o pão. E ele, uma malinha, assai, outra malinha. E o pão foi. Não, vários pães. Aí, de lugar em lugar, foi pra Hong Kong, depois foi pro Tibete, o pão chegou lá. Então, eu tenho essa mania louca. Olha, deve ser bom pra tu carregar esse pão pra tudo que é lugar. Levo, levo o pão. Eu quero a receita desse pão. Porque eu não tô comendo mais pão. Diz que pão engorda. Porque, é mesmo. Cortei o pão. E ela come e tá magra? Como que é isso? Pois é. Eu quero esse pão. Mas eu acho que é sem glúten, você não malha como ela. Não. Você não faz pilates igual. Tá fechada a academia, graças a Deus. Pode fazer em casa. Pode fazer em casa, sim, viu? Ai, ai. Fica fazendo exercício em casa, dá ruim igual a Fátima, viu? O que que foi? Tá fazendo coisa no quintal. Ah, é. A Fátima Bernardes respondeu pra aquela história da pescaria, que ela tava onde? No quintal de casa. Aquele pés que paga é na casa dela. Não, mas é naquele... Pode ser naquele ressorto. Vou chamar o sorteio agora do nosso Festival de Prêmios, com o Yuri Itamachiro e a Cala Prata. Hora da Verdade, hein, gente? Porque, olha, no Festival de Prêmios, pote de ouro, tem sorteio todos os dias. E agora, antes de conhecer o grande ganhador do Smart Moto, smartphone Moto E6 de hoje, responda aí a nossa enquete, que é... Enato Aragão é demitido da Globo após 44 anos. Você acha certo? Sim ou não? Agora é com vocês, Iúdi e Carla. Vamos lá. Vamos que vamos. Agora chegou o momento, né, não, Carla? Agora chegou o momento, é isso, Iúdi. Momento do quê? Ah, do sorteio do smartphone. Pra quem pensou que já tinha acabado, não acabou, não. Não acabou, gente. Não acabou. Fora o smartphone que a gente vai sortear agora, você pode levar esse potão. Olha o tamanho desse pote. Olha isso, gente, gigantesco. Esse pote de ouro, 50 mil de ouro pra sua casa. E aí, tá afim? Sério? De verdade? Então vai ter que assinar. Vai ter que assinar agora. Como é que faz, Iúdi? Ah, é fácil, Iúdi. Entra lá na internet, digita www.reidetvplus.com.br Ou então, pega aí seu celular agora, abre na câmera e aponta pra esse quadradinho preto e branco que tá aparecendo aí na sua tela. Mas ó, agora é a hora boa, agora é a hora do sorteio. Sorteio, sorteio. Então vamos. É um, é dois, é três e foi! E... É agora, é agora. É a hora da verdade, papai. Primeiro número é um, seis, três, um. E o final? O... 22 São Paulo! São Paulo! Mais um sortudo aqui de São Paulo. Vamos repetir, repetindo o CPF. Ó lá, já apareceu. Um, meia, três, um. Finalzinho, 22. São Paulo, São Paulo. Parabéns, ó, mais um ganhador. E olha só, pra você que não assinou, gente, não perde tempo. Domingo sai um potão de ouro maior que o Iúdi. Com 50 mil reais, viu, gente? É grande, hein? E tem sorteio hoje de quê? De TV. De TV, verdade. Siqueira vai sortear uma TV. Daqui a pouco a gente volta. É. Quando se queira, a gente vai sortear essa TV maravilhosa que tá aparecendo aí na sua tela. Ó! E é isso, gente. Ó, Sônia. Beijo, Sônia. Um beijão. Um beijão a todos aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, beijo pra vocês aí, viu? Super beijo, São Paulo faturou mais essa vez o Festival de Prêmios. Olha, hoje tem live que você não pode perder de jeito nenhum o sambas que eu cantei e sambei com o Simone. Imagina, né? Música de primeira qualidade. Vamos lá. Tô aqui pra convidar todos vocês pra nossa live, dia 30 do 6, às 20 horas, nossa live do samba que vai ser maravilhosa. Os sambas que sambei e cantei, vai ser lindo, vai ser top, vai ser maravilhoso. Nosso encontro está marcado. Espero todos vocês. Samba de primeira com o Simone na live, tá? Não percam, não. Tweets, acho que dá tempo de alguns. Olha aí, vai, Flávio. É lida a parecida. Se o Leonardo e o Gustavo Lima não podem pescar, a Fátima e o Túlio também não podem. Geladeira. Não, mas vocês misturaram as estações. Olha, amanhã eu trago a resposta. pra vocês, se eles poderiam ou não estar fazendo isso, tá bom? Vai, Tiago. O próximo Twitter é da esotérica. Tarde é sua. Estou chocada com o Guilherme Leão. Acompanhar a notícia do falecimento da avó. Agora vendo em festa e desrespeitando e colocando um monte de gente em risco, quem mais será preciso pra pessoa ter consciência? Nós também fazemos essa pergunta, Isotérico. Exatamente. Pergunta que não quer calar. Tem mais ouro? Estão indo embora? Filipe, você dançou. E eu também. Tchau, gente. Até amanhã, às três da tarde, se Deus quiser, com mais uma Tarde é sua. Super beijo. Valeu, viu? Tchau.